Nós estamos nessa região de Goiânia chamada Sítios de Recreio IP, uma área com mais ou menos 150 chácaras que fica bem atrás da SEASA, as centrais de abastecimento aqui em Goiânia. O problema é que essas chácaras existem aqui há muito tempo, só que os benefícios praticamente não aparecem. Os moradores daqui têm dificuldade para entrar e sair do bairro. Os problemas são muitos. Para quem entra no setor e vê uma situação como essa, até pensa que o bairro tem asfalto. Mas esse material que foi jogado aqui é uma empresa de pavimentação que tem aqui, que jogou resto de asfalto e acabou criando essa espécie de capa asfáltica. Mas o restante das ruas aqui, avenidas, estão na poeira total. O grande problema é que as autoridades abandonaram os moradores aqui, porque até para chegar em alguns locais aqui é difícil. Eu falei 150 chácaras, mas tem chácaras que moram várias famílias. Tem chácaras que moram até duas, três famílias. Dá mais de 150 famílias locais, né? Fora as pessoas que vêm para visitar e as empresas, indústria que tem aqui na região. E não tem benefício nenhum, né? Que até iluminação poste aqui na rua não tem para iluminar o bairro. Não tem iluminação e muito difícil, porque a polícia não vem fazer a ocorrência. Muitas vezes pega carro roubado, a gente liga e eles não querem vir em meio à noite. Fica para o outro dia e muitas das vezes as pessoas para se deslocar aqui dá muito trabalho. No meio da chuva, no meio da poeira. Além de chácaras, onde moram várias famílias, tem empresas também, né? Empresas que trabalham com frutas e verduras aqui para a Seasa, que utilizam essa região aqui e acabam passando por ruas como essa aqui. Olha aí, a rua que não tem asfalto e quando os veículos passam, a poeira acaba atrapalhando aqui os moradores. Além disso tudo, tem o problema aqui das famílias que têm filhos que estudam, né? Ou então pessoas que precisam de atendimento médico. Quem precisa de um posto de saúde aqui tem que fazer o quê? Quem precisa de um posto de saúde aqui tem que sair daqui, deslocar daqui para ir lá para o Cais das Amendoeiras ou então... Dá essa volta todinha aqui? Toda essa volta, realmente, dá toda essa volta no Cais das Amendoeiras ou então no Jardim Guanabá. É o único local. Agora, no caso das crianças, né? O transporte escolar não chega aqui? Não chega aqui, não tem condições. Só vai até a esquina ali, porque não tem como. Então, na verdade, algumas crianças têm que andar vários quilômetros até o local que o transporte escolar pega as crianças? Vai, as crianças têm que andar essa distância ao local da van para ir deslocar para ir para a escola, porque não tem como. E quando está chovendo, à noite, como é que fica? Aí pior, só lama. Você mora aqui há quanto tempo? Desde quando eu nasci criança que eu moro nesse local. Então é um problema antigo isso aqui? Antigo, há muitos anos. Temos pessoas, antes queridos da gente, já sonhar de ver isso aqui asfaltado, já se foi e nunca viu tudo dessa maneira. Essa senhora que está aqui, ela mora um pouco mais abaixo e ela vai explicar para a gente como é que é. Para ir para a sua casa, uma das alternativas é essa aqui. Tem que passar nessa rua aqui, a situação dessa rua. Todo dia de manhã cedo tem que passar aqui para levar minha menina para a escola. E é complicado demais, eu já estou com medo, já pensando nesse horário que vai entrar agora, que está mais escuro. Para a menina passar aqui para ir para a escola é um perigo. E na verdade você mora aqui há quanto tempo? Já tem mais de... eu morava aqui, eu tinha oito anos, eu já estou com 36 anos. E sempre convivendo com lama ou poeira? Do mesmo jeito, toda a vida, vivendo nessa situação. O risco de ser abordado por um assaltante aqui é muito grande? Com certeza, porque várias vezes nós já vi o carro abandonado aqui, meu esposo já ligou para a polícia. Obou um carro e abandonou aqui. Abandonou aqui. Mostra um pouquinho mais para a gente aqui. Olha aqui, a massa asfáltica que foi jogada pela empresa acaba aqui, né? Daqui para lá, olha só o jeito impossível, né? Tem até imagens de carro que atolam, que ficam aqui. Esse é o caminho que vocês fazem quando precisam sair ou chegar em casa nessa parte que você mora aqui? Essa trajetória que nós temos que fazer. Quando está chovendo é pura lama isso aqui? É, quando está chovendo é só a lama. Minha menina foi passar para ir para a escola, caiu na lama aqui, teve que voltar para trás, nem para a escola foi. Apesar de ser uma avenida, não tem nem poste da iluminação pública? Não tem. De noite mesmo na rua de casa ali é uma escuridão, a gente dá até medo. Então quer dizer, se precisar sair de casa ou chegar em casa à noite aqui, é só com a ajuda de Deus? Só a Deus mesmo para ajudar a gente. Lanterna? É, com lanterna. Se não tiver lanterna, é a lanterninha do celular. Esse morador estava contando para a gente aqui que a média aqui, algumas chacras chegam a pagar mais de mil reais aqui de IPTU, é isso, né? Isso, tem chacras aqui que chegam a pagar até mil e duzentos reais, a chacra onde eu moro mesmo paga em torno de mil e duzentos reais em cada chacra. E nem iluminação pública tem? E nem iluminação pública tem, e não tem nem previsão de colocar. E para piorar ainda mais a situação, o ônibus do transporte coletivo não chega aqui na região, você precisa levar sua filha ao médico, você sai de casa em média que horas? Quase quarenta, vai pegar um ônibus ali cinco horas. Passa aqui nesse matagal? Passa aqui, passa ali na frente, lá dá o retorno para pegar um ônibus lá embaixo, no Recanto das Minas Gerais. Você anda quanto tempo até chegar no ponto de ônibus lá no Recanto das Minas Gerais? Vai andar de trem doido, anda de gênero, é uma hora, uma hora... A pé? A pé, vou a pé, essas horas, muito perigoso. Então você passa por volta de quatro horas da manhã aqui? Aliás, lá na frente, nós retornamos lá na frente e desce para pegar um ônibus lá no Recanto das Minas Gerais. Então vocês andam aqui mais de uma hora a pé até chegar no ponto de ônibus? Isso, para poder pegar um ônibus, se não, chega lá ainda atrás ainda. Para chegar em casa à noite, como é que faz? Maior dificuldade, um ônibus na frente, outro atrás. E tem ainda as crianças que estudam em escolas, normalmente as escolas ficam onde? Que é no Guanabara? É, no Guanabara, no Recanto das Minas Gerais. E os meninos também tem que passar por aqui? Tem que passar por aqui para ir. Quando chega na escola, às vezes já está com o pé ou sujo de lama ou de poeira? Sujo e de lama. E cansado também? Quem não quiser passar nessa avenida aqui, que está cheia de mato, tem que dar uma volta lá em cima, dar várias quadras, porque aqui é mais perigoso, né? Mais perigoso, é muito difícil aqui para a gente. E o pior que eu falo para o senhor, meu marido tem pressão alta, diabetes, eu vou com ele nos caixas, e eles falam assim, onde vocês moram lá não tem coisa no mapa, os seres discriminados. Eu falei para eles, inclusive meus cachorros, é mais criado, mais zelado que eu, meu marido. Então aqui não consta lá no mapa do PSF? Não, é o maior trabalho, precisa brigar, caçar briga mesmo com ele para ele ser atendido. Quando eles veem que ele está morrendo, meio que eles cortam ele na máquina, que vai ser atendido, é difícil. Se passar mal de noite aqui é pior ainda? Não vai à noite não. Samu, bombeiro não vem aqui? Não, não vem. Quando a gente chama agora esse dia mesmo, pegaram fogo aqui dentro aqui, muito perigoso. Nós chamamos o bombeiro. Quando ele veio ligar que não dava para vir, já tinha três horas. Se fosse para morrer, todo mundo queimado tinha morrido. O Silvaldo, ele trabalha durante o dia, chega em casa à noite, e para chegar, entrar aqui na região, você tem que encarar a escuridão? Escuridão, poeira, lama, encarar isso tudo. Já aconteceu alguma situação de você ficar mesmo com o coração na mão? Já, quando eu desci aqui, a noite dessa aí, né, chovendo, tem muita água no meio da estrada, né, eu fico com medo de cair, né, de moto, porque você não está vendo onde é que está o buraco maior, né, Nilson? Porque você chega a passar de moto aqui nesse lugar aqui? Passo. Eu passei aqui já. Correndo perigo? Correndo perigo. Então, na verdade, quando está chovendo, piora demais para vocês aqui? Demais. Piora muito demais. Tem alguém que tem que dar a volta, porque eu moro na frente ali, né, a gente tem que dar a volta para outra rua para não passar aqui. Quanto tempo você mora aqui? Uns 10 anos. Então, esse tempo todo, convivendo, ou é poeira, ou é lama, e o perigo? Ou é poeira, ou é lama, ou é perigo? Quando vocês falam onde é que vocês moram, as pessoas costumam dizer o quê? Onde fica isso? Como é que é? Tem muitas pessoas que perguntam, é Goiânia? Perguntam para a gente se é Goiânia, aí eles falam, é Goiânia. Aí, quando vem fazer alguma entrega, alguma coisa aqui, o pessoal leva um susto? Leva um susto, pega o local que nós moramos, né? Então, na verdade, o que vocês estão pedindo é socorro às autoridades aqui? Com certeza. Porque eles lembram da gente, mais um pouco, né, não abandonar a gente, não esquecer da gente de esqui. Porque está difícil. Está difícil para nós aqui. Os meninos que moram aqui, eles ainda têm o transporte escolar, que eles utilizam, né, para chegar até a escola, mas o ônibus não chega aqui onde nós estamos. O ônibus fica lá em cima, a cerca de um quilômetro daqui, onde os meninos têm que andar. Já os moradores, eles têm que enfrentar a falta de iluminação pública, né, somente algumas ruas têm o poste, onde tem, às vezes, está queimado. E também, essa avenida aqui, que no mapa é a principal do setor, está assim, ó, não tem iluminação pública, cheia aqui de erosão, buracos aqui. Só não está pior, porque os moradores acabaram jogando lixo e entulho, né, que taparam aqui parte da erosão aqui nessa avenida, que deveria, né, segundo a informação do projeto, ligar aqui a região, ao recanto das Minas Gerais, na região leste de Goiânia. Legenda Adriana Zanotto